Quer saber? Agora então vocês vão ver um saco Para ser só é a DJ Tuba representa a mulher A gente de saia em a rela frente já tá pronta pro abate Elas tão metendo bronca, elas querem os fregues Frega, vem que vem nos fregues frega Vem que vem nos fregues frega Relatícias amírico com o clube, crazy things happen here Transcrição e Legendas por Quintena Coelho